Fala galera linda do meu coração Hoje estou aqui com Oi! A Nui! E Fortunani sempre presente nos meus vídeos Vambora, mais um vídeo! Hoje, gripadinhas Gente, a gente tá gripada Estamos bem gripadas Porém, vamos gravar um Arrume-se com a gente Pro ano novo Pro ano novo Tchau, obrigada Vai ter passado ano novo esse vídeo Mas tudo bem Arruma pra vida inteira A gente vai maquiar Vai fazer caixa Vai fazer chapinha Vai fazer tudo Vamos ficar gatona Exato E agora nós estamos vindo no mercado Pra comprar uma base Estamos aqui escolhendo uma base Aqui é a minha base Peguei uma base Mano, essa base não é public post Não é public post Mas é a melhor do mundo É muito boa Tanto que eu vou levar três no Brasil Ela é maravilhosa E nós vamos nos maquiar com a gente Exato Já chegamos em casa Arrumei um salão de beleza Improvisado No meio da sala E Mano, olha isso A gente está com um estúdio aqui Nosso produtor Olha, tem outra câmera Porque a gente vai fazer Vai ser uma produção maravilhosa Pra vocês aprenderem a se arrumar com a gente Então agora eu vou começar a maquiar a Emily Depois eu vou fazer uns cachos E vou me maquiar também Então, Merina Nós estamos começando com um glow primer Porque a Amy vai brilhar Nesta noite Se não for pra brilhar A gente nem sai Se não for pra brilhar Dentro de casa a gente nem sai No caso a gente não vai sair Mas Se não for pra brilhar A nossa aula de casa A gente nem sai Mas vocês vão Vocês vão sair Vocês vão usar esse vídeo O ano inteiro Pra formar com a gente Vai, pra Amyzinho Pra meio que pegar bem Nossa, eu estou tendo um déjà vu Eu conheci a Emily maquiando ela Você lembra? Verdade, cara Eu estou tendo um déjà vu, velho Eu cremia Que nem uma vara verde É a primeira vez que você estava maquiando alguém? Primeira vez que eu estava maquiando Juro? Mano, eu estava muito nervosa Eu tinha recém chego em São Paulo Eu estou um tonto Eu nem tinha um que você ia fotografar comigo Eu achei que você era maquiadora Nossa Ninguém me falou nada, mano Ah, no caso eu esqueci Eu esqueci a sombra Ninguém me falou nada, Carol Eu falei, ah Aí eu fui fazer a story com ela Gente, olha essa make linda que ela fez Ela arrasou as maquiagens Olha que bom Se nada der certo Se nada der certo Posso durar a maquiadora Contratem já Tá, bora Essa é a base que a gente foi comprar no mercado Que vocês acompanharam Olha lá, meus cílios postiços Estou cuidando É tudo postiço, galera Cabelo e rosco A unha é postiço O cabelo é postiço O cílios é postiço O que é mais? A sobrancelha é postiça Sério? É que eu faço micro O que é mais? A boca Não, nunca coloquei botox É micro Aqui, ela vai começar a te chamar Meu peito é postiço Gente! Aí a gente vai fazer o contorninho do rosto Eu sempre uso líquido Ai, eu adoro Que super deixa meu rosto fininho Eu sempre uso líquido E depois em cima Eu faço pó Pra ele ficar bem contornadinho Eu não tô dizendo marca Nem nada Porque eu vou fazer um vídeo De maquiagem mesmo É só pra vocês aprenderem a se arrumar Com a gente mesmo Passo a passo E não... Se vocês gostarem Deixem nos comentários E aí ela faz de marca E eu fico vendo no espelho da minha câmera Corretivo Também com uma esponjinha E aí a cliente dela quase morre Olha pra cima, meninas Porque essa parte é muito delicada Aí galera Uma coisa muito importante pra noite Pó translúcido Eu conheci há muito pouco tempo E mudou minha vida Porque o pó translúcido Ele sela a pele E ele não deixa ficar oleosa Olha a sua pele Você faz assim todo dia? Não Sério? Ui, gente Nem parece Porque é tão natural, né? Eu gosto por isso Porque eu não gosto Eu não gosto por maquiagem pesada Eu amava maquiagem pesada Hoje em dia Eu sou muito mais um glowzão É, sabia que eu percebi Que antes você usava bem Sério, vivia de make pesada E hoje em dia Você se faz com uma pele Eu prefiro muito mais fazer uma pele E um olhozinho assim Eu acho que valoriza muito mais a mulher Eu também acho Eu também acho Você fica linda com o make Eu também sou assim Tipo, o máximo que eu quero É um cílio Exato A unha Tudo bem, a unha da sua unha Não, não é minha unha Porque eu tô suando a mão Nossa, Carol O que aconteceu aqui? Aff Quebrou a unha Eu falei que eu ia quebrar minha unha, velho É tudo postiço Meu Deus Mulher é toda Bom, enfim Aí pega com o pincelzinho Desse e desfuma Ai, peraí Que eu sempre sonhei em fazer isso Mentira Olha Pega com o desfumar Aí faz um contorninho só atrás Porque é sempre importante Dar uma esfumada Mais pretinha No côncavo Que dá uma abertura no olhar Olha E sempre muito esfumado O que? Filibeu, meninas É, sem fazer bem esfumado Porque, mano Já era época de maquiagem definida Nossa, aquelas marcadonas É esfumadão Fuma bastante o côncavo E aí nós vamos fazer um brilho Bem glowzinho na pontinha Porque esta menina já tem brilho próprio Mas é sempre bom A gente colocar um pouquinho mais Ó, eu já tô fazendo com o pincel Desfumar mesmo Pra ficar bem esfumadão Nada marcado A gente faz o côncavo mais escurinho E aí eu vou usar essa Só o brilhozinho Pra colocar em toda a pálpebra dela Aí você assobra no olho da pessoa Aí você assobra no olho da menina Você abre o olhar dela Daí ela vai pra ver se ela tá acordada Você assobra nela Você gosta de... De... Linha d'água branca? Gosto Nossa, eu sou apaixonada por linha d'água branca Eu acho que abre muito o olhar E preto por fora Nossa, eu acho muito bonito Aham Vamos fazer essa linha d'água branca Nossa Nossa Já tá lindo Carol, me passa a receita Nossa, eu amei, Ju Abri o olho Bom, aí a gente vai fazer o contorninho sombra Que eu falei Do pó Que eu acho mais bonito Eu gosto Eu amei muito esse olho Você não tá entendendo Contorninho sempre lateralzinho Iluminador da menina Iluminador da noite Tá que iluminador Tá que iluminador da menina Ô, tá fazendo o storage um mês Um minutinho, menina Tudo bom? É muito importante Vocês sabem as redes sociais hoje em dia Voltando Agora a gente vai fazer o blushzinho Assim Não Sozinho E batom, você gosta da... Eu gosto da cor da boca Meninas, a maquiagem está pronta Sério? Que maquiadora rápida E eu preciso aprender a fazer essa maquiagem na moral Nossa, eu amei, gente Quer fazer mais alguma coisa? Sobrancelha E falta na real Falta os cílios ainda É, então O nosso amigo foi comprar os cílios Então já que estamos aguardando os cílios postiços Que ainda não chegou Que o nosso amigo Ferturani foi buscar Já curte Já comenta Já se inscreve nesse canal Também que se vocês gostam desse tipo de vídeo Que a Carolzinha é muito boa de maquiagem Ela pode trazer mais dicas pra vocês Acompanhe as nossas redes sociais Que estão aqui embaixo Dois mil anos depois Então, agora nós vamos colocar os cílios Que chegou Que o nosso amigo Ferturani foi buscar A maquiagem da Emily está pronta Agora eu vou fazer um cacho no meu cabelo Você vai ficar com o cabelo liso? Eu vou ver o que eu vou fazer Vou passar o chão seco e ver o que eu vou... E vou me maquiar E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Acabei de fazer a make em mim também A mesma A Emily Eu só tô em dúvida se eu vou fazer cacho Mas eu acho que não Eu vou ensinar vocês a fazer cacho com chapinha Eu não sei o que Porque eu não uso babyliss Eu uso chapinha Eu não sei o que eu vou fazer nada Eu vou ensinar Ensinalas Ensinalas e ensinalas Como eu vou aprender Então, meninas Eu vou ensinar vocês a fazer babyliss com chapinha Quer dizer, cacho com chapinha Eu faço sempre um antitérmico Juro que eu tô a fim de cortar minha franja Que louca Ó, eu não tô ensinando ninguém a cortar a franja aqui, tá? Ele fica bem claro Ó, pega a chapinha Ok Aí gira E vai girando a chapinha Até embaixo Migs, eu quero um cachinho assim Ó, aí ele não fica Depende Se tu quiser que seja um cacho bem redondão Não, eu quero bem natural Aí tu fica girando, ó Fica girando, girando, girando Mais, 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 mais Aí ele fica cacho Bem mais, sei lá Mais mais Enfim, galera Vou terminar aqui Os meus cachos E a gente já mostra como a gente vai ficar pronta A menina é louca Ah Caixinhos prontinhos A chapinha dela também está pronta E agora A gente vai se arrumar Quer dizer Colocar roupa Colocar roupa A parte mais que a gente vai estar E aí a gente mostra o resultado pra vocês Então, meninas Esse é o nosso resultado final Nós vamos colocar uma fotinha Pra vocês verem o resultado final Só vou fazer um detalhezinho, tá? Tamanho do meu salto E eu ainda tô maior de a Carol Ela ainda está maior do que eu Mas é isso Adorei gravar contigo Espero que você tenha gostado Não, eu adorei gravar contigo, né amiga? Porque você fez tudo A louca Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Beijo Tchau